Era seu sonho, eu sei, até prometi, eu sei Eu tava tentando, tava até me esforçando Eu parei de sair, de jogar futebol Tava até levantando bem antes que o sol Cortei a bebida, fui pra academia Mas dentro de mim tinha alguém que dizia Parei Esse não é você, vai namorar pra que pó para Você é zoneiro, como é que abandona a turma da zona Você sempre vai ser zoneiro Esse não é você, vai namorar pra que pó para Você é zoneiro, como é que abandona a turma da zona Você sempre vai ser zoneiro Então obedeci essa voz que tá dentro de mim E eu tentei mudar, mas a voz martelava assim Eu parei de sair, de jogar futebol Tava até levantando bem antes que o sol Cortei a bebida, fui pra academia Mas dentro de mim tinha alguém que dizia Parei Esse não é você, vai namorar pra que pó para Você é zoneiro, como é que abandona a turma da zona Você sempre vai ser zoneiro E se não é você, vai namorar pra que pó para Você é zoneiro, como é que abandona a turma da zona Você sempre vai ser zoneiro Então obedeci essa voz que tá dentro de mim E eu tentei mudar, mas a voz martelava assim Esse não é você, vai namorar pra que pó para Você é zoneiro, como é que abandona a turma da zona Você sempre vai ser zoneiro E se não é você, vai namorar pra que pó para Você é zoneiro, como é que abandona a turma da zona Você sempre vai ser zoneiro